Uhul, Zaquinha na ápia, aqui quem fala é o Zaquinha, deixa o like a ilumbriguinha, ative o sininho também, deixa o like, o corba de labado, todo mundo é Eu já acordei maquinado naquele pique, ó o solzão, 8 horas da manhã, chego aqui fora, cê é louco, passou essa vista, mano, cê é louco, a favela aqui tá chá, hein, mano. O Zaquinha que chegou aí, mostra o terceiro aqui pra ver que a gente chegou, pai. Que esse louco apitando aí, tio, ô, já vai aí, tio, ô. Oxa, é o Tico, pai. Ô, vagabundo, cheguei do plantão da boca, entendeu? Demorou pra cima. Liga nessa moto aí, o bagulho é o seguinte, eu vou ter que dar um raspa ali, cuzão, os caras logo arraspou a quebrada, roubou moto aí, trouxe pra cá, pra favela lá, deixou lá na biqueira, cuzão. Isso. Toda essa bola, se não tivesse arrastador, ia dar uma bobeira pra nós, hein. Bom, é o seguinte, nós vamos ter que meter fogo nessa moto ali, parça. Vamos lá comigo aí, na atividade. Vamos, parceiro, vamos seguir, você vai ter trezentazinha, pá. Vamos ali comigo, vem com o civicão aí pra eu voltar no civicão com você, parceiro. Demorou, parceiro, é o seguinte, vamos falar um bagulho pra você aí. Fala, galera. Tá ligado aquela conversa que nós teve lá, que nós tava conversando o bagulho do... Pegar as caras de arma lá, parceiro? O cipa vai ser hoje, hein. Tá ligado. Se você quiser, é que eu não tá ligado, eu não tenho as ideias concretas ainda se vai ser hoje ou não, mano. Mas tá ligado, daqui a pouco a moeda vai bater um fone aí. A moeda tá lá das boates, lá pra praia aí, tá ligado? O bichão tá vivendo. É isso mesmo, parceiro. Assim que ele confirmar essas ideias aí, cuzão, nós já metemos macho, entendeu? É isso mesmo, parceiro. O bagulho é o seguinte, parceiro, eu vou passar água no rosto ali, tá ligado? Fiquei plantando a noite toda lá na biqueira, lá, mano. Passa lá, parceiro. Eu tô morrendo de sono, eu vou passar e quando eu voltar, nós já pega e já mete fogo nessa parada, entendeu? É isso mesmo, parceiro, é isso mesmo. E ó, o bagulho é o seguinte, planta hoje a noite é seu, viu? Demorou, parceiro. Espero que você tenha dormido aí a noite toda, vagabundo. Não, aí não sai nós aí, pô. É nós aí. Bora, Ferrado. Deixa eu falar um bagulho pra você. Deixa eu falar um bagulho pra você. A Dudinha já pegou os bagulho dela e ralou o pé, né? Boa, meteu o macho, parceiro, meteu o macho. É isso mesmo, isso mesmo, então, já voltei. É isso mesmo, parceiro, é isso aí. E aí, Ferrari? Boa, parceiro, forte abraço, tranquilo? Tá trajadão, hein? Gostei da combinação da Lala com essa Juju aí, hein? Tá ligado, né, parceiro? Caiu a grana aí. Ah, é isso mesmo, parceiro. Qual é a boa pra nós aí, parceiro? Mas aí, parceiro, tem uma ideia pra trocar com você aí, parça. Manda o parque. O irmão Moeda deu um salve aí e falou que é hoje, parça, que ele corre lá. Das armas é hoje, então? É hoje, hoje é a noite, parça. Já passou o horário, qual vai ser e tal, ou não? Parça, acho que vai ser umas 9 horas, se pá, hein? Da noite, então, que você fala? Demorou, então, parceiro. Então, vamos resolver o que tiver pra resolver aqui agora de manhã e de tarde. Pra quando for de noite, o parça já capturar essas armas aí. Porque nós tá precisando, hein, parceiro? Não, pode ir pá, parceiro. De quem é essa moto aí, tio? É, parça, vai botar fogo nessa moto aí. Os caras roubou aí, trouxe aí pra favela, entendeu, vagabundo? Oxi, mano. Já vou meter fogo, não quero nem saber, parceiro. É louco, você vai trazer a gente aí. É louco. É louco, vou no cívico aqui, parceiro. Tá ligado, os caras roubando os caras aí, trazendo aqui pra quebrar, demorou. Mas você vai levar pra algum lugar? Parça, não sei se eu meto fogo nisso aqui ou se eu, mano... Taca fogo nisso aí, parceiro. Taca fogo nisso aí, parceiro, dá nada. Cara, eu vou subir o salve aí pra saber quem que roubou e abandonou o bagulho daqui. Se for daqui da quebrada, pra devolver pro cara. Se não for daqui, nós pega e bota fogo nessa bomba. É isso mesmo, parceiro. Macha no que é, filho. Vamos ali, vamos deixar ela ali. Não vamos deixar ela no nosso barraco, não. Chega aí. Deixa ela ali, parceiro. Fala aí. Deixa ela ali bem na porta da favela. Que se os cursos tiver atrás e tiver rastreador, os caras já acham mais fácil, né, parceiro? Não precisa entrar aqui na favela pra arraçar a boca, cuzão. E aí, Zeca, lançou do Civic, hein? Foi, parceiro. Lançou o Civicão aqui, tá ligado, né, parceiro? Mas não é por muito tempo não, parceiro. Tá ligado. Fica garimpado. É móvel off. Ah, entendeu. Pensei que era seu mesmo a parada. Não, não é meu não, parceiro. Mas logo, logo lançou a nave, hein, parceiro. Tá ligado. Pode ir pra isso. Um pouquinho aí. Nossa navezinha aí. Mas conhece quando o cara é bom no grau, o cara empina até CB300. Dá atenção. Ó, ó. Nem tem a mãe, hein? Cê é louco, parceiro, CB300 é meu pai, hein? Só do primeirinho, ó. Ó. Deixa o bagulho aqui, parceiro. Que seus caras vim, tá ligado? É isso mesmo, tio. Tá rafo. Deixa aqui perto desses carros aqui, ó. Mas aí, vamos colar aqui. Já que nós mostrei aqui, parceiro, é o seguinte, ó. Deixa eu encostar aqui. O Ferrari chegou aí, parceiro. Dizem que como ela confirmou lá o bagulho das armas, parceiro, da carga de arma lá. É isso mesmo. Vai sair lá da fábrica, né, cê fala? É isso mesmo. Vai sair tudo zera. É hoje, Fico. Ah, eu tô ligado, eu tô ligado. Mas ele já tinha passado toda a caminhada pra mim, só que ficou de dar o último salve aí, entendeu? É isso mesmo, então, pai. Ó, o bagulho é o seguinte, cuzão. Lá tem muito guarda, lá tem muito bagulho. Então, o bagulho é o seguinte, o bagulho é bom nós dar uma olhada lá pra saber o que nós vai fazer, né, parceiro? Quem vai querer colar agora lá por perto, pra saber como é que tá a área? E de noite nós já dá o bote, parceiro, e aí? É isso mesmo, isso mesmo. Pode ir, par. Vai, não toca aí, Tico. Vocês querem que eu não toque aí? Entra aí, entra aí, entra aí, rapaziada. Eu vou te ser B300. Não, não precisa ser B300. Você é louco. Deixa esse bagulho aí. Vamos aí de carro aí, cuzão, que o bagulho é lacrado, já não filmo nosso rosto aí, a parada. Demorou. Tem câmera, tem tudo. Deixa essa mão de roubada a pé dessa, cuzão. Deixa ela dentro do mato ali, mais pra baixo, a XR, cuzão. Vou te dar a XR ali, isso mesmo. Se os policiais virem buscar essa daí, já vai levar a sua também, cuzão. É, já pegou. Se ele levar, eu já pego outra, já. Já pega a XR aí, é mó boqueto, hein, pai. Mó boquetão, né, pai. Vem esse vidro aqui, parceiro. Mó calote. Nossa, parça, eu caí aqui embaixo, peraí. Nossa. Vamos, 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 vagabundo. Vamos, vagabundo. Bora, 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 bora. Você dera esse vagabundo aí, Zé? Bora, meu filho. Calma, calma, parça. Eu caí aqui. Bora, mocinha, vambora. Mocinha. Bora, vagabundo. Bora, bora, bora. Esse cívico aqui tá lacrado, hein. Eu tomei logo um capote ali, tio. É isso aí. Vambora. É que macho aí que nós vamos pegar esse pavô aí. Pode acelerar o cívico, parceiro? Galera, afinal, vai fazer o corre com ele, tá ligado, né? É com ele mesmo. Isso mesmo, então. Isso, tá lacrado, hein, parça. Lacrado, meu parça. Nós já vamos... Vamos descer pra lá, entendeu? Vamos já ganhar as ideias como é que é. Nossa, o bicho é... Olha, o bicho é bom mesmo, hein. Você é louco. E o piloto é melhor ainda, você gostou? Sei não, hein. Sei não. Eu quero ver se faz de novo. Olha o cara pedalando, né, não é? Olha aí, ó. Sai do meio, parceiro. Boa, meu ciclista. Fé, morador. Falou, morador. A montadinha chave, hein. Mas sai aí, parceiro. Bora colar lá, ver como é que tá a área, certo? Certo, tá gabardo. Já meteu o bote nisso aí. É isso aí. Tamo junto. Tamo chegando então, hein, Tico. É isso aí, parceiro. Vambora, vagabão. Bora ver como é que tá a área aí. Nossa, parça. Nossa, mas... Pneu careca, hein, parça. Tá acabando com o carro. É louco, tio. Pneu careca, cuzão. Fica difícil de dirigir, né, parça. É, e aí, você disse que o carro agora era buzinho. Agora tá ruim, parceiro. Pneu careca, na distância de lá aqui, pá. Já comeu os pneus do carro. Você é louco, parceiro. Você é quebração. Cheio de buraco nessa... Olha, na contramão. Olha, mostrou o dedo, cuzão. E aí, Corredio? Qual que foi da fita, tio? A cada arma é da uma nele, filho. Não, não. Vamos matar o cara, não. Mas vamos dar um favor. Só para dar um favor. Vai, desce do bagulho. Ué, calma aí. Ai. Deixa esse comédia, cuzão. Deixa esse cara, não vai arrastar nosso assalto mais tarde, tio. Você é louco, parça. Você viu? Eu fui ficar com dó do comédia, tio. O motor caiu. Você não viu nada, tio. Você é louco, parça. Olha lá, mostrando o dedo também, cuzão. Cara, caiu. 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 Caiu, parça. Caiu. Vai pra ver nada aqui atrás, parça. Passa pra frente, é. Passa pra frente, é. Você é louco. Ei, tio, vai querer brigar. Ah, tá querendo brigar, carinho? Peraí, peraí, cuzão. Peraí. Não tô fazendo ideia. Aqui, ó. Toma, arrombado. Toma, arrombado. Vambora, vambora. Vai, vai, vai. Leve o carro aí. Vai, vai, vai. Dema, 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 dema. Vai estragar o velório, filho. É isso mesmo, otário. Vai dar dedo na cara da puta que pariu, porra. Tio, tá achando que tá mexendo com quem, caralho. Quem tá é nóis, tio. Você é louco. É isso mesmo. É o crime, tio. Aqui é o novo pabrito escolar. Tá ligado. O bagulho é o seguinte, parça. O bagulho é aqui, entendeu? Pra você ver, ó. É exportação de arma. Faz o seguinte, vamos parar o corolão aqui. Certo, vagabundo? Corolão? O que, tio? O que, cara? Cricão, parceiro. Ô, chapeio. Você tá louco, hein? Pera aí, vagabundo. Pera, rapaziada. Tem que esperar a permissão do motorista pra descer no bagulho, né, parça? Ele vai passar aí em cima, lá, o tio. Pera, vagabundo. Pera, eu não vi você, rapaz. Pera, eu não vi essa arma aqui, filho. Chega aí. Nossa. E aí, o filha da puta arrombado? Chega aí. Chega aí, parceiro. O bagulho é o seguinte, cuzão. Dá atenção. Vamos chegar por aqui, ó. Na calada, certo? Vai, vai. Tem que passar. Tem que andar por aqui, cuzão, ó. Por cima desse ferro aqui. Pera, vai. Porque se passar por aqui, não. Opa, mas chegar por lá, deve ter uma barricada lá, pai. Não, aqui é pra cabra. Não pegar nada abaixado, caralho. Ah, demorou, demorou, demorou. Abaixa ali, Ferrari. E dá pra não cair no rio, pô. Vem na calada. Nossa, você é louco, parça. Eu tenho medo de altura, tio. Mas bem alto, fã. Que medo, agora não vai. Eu tenho medo de altura, caralho. Tá louco. Vai falar isso lá por moeda lá, pra você ver se não te caba com esse medo de ser louco. Ah, parça, eu roubo moto, eu mato. Mas, mano, eu tenho medo de cair em desmaltura, viado. O bagulho é alto, tio. Você é louco. Opa, tá chapando, fã. Mas se cair, cair na água, tá? Não dá nada não, pô. Eu não sei nadar não, louco. Zueira, zoeira, eu sei nadar, mas cê é louco. Eu jogo um bagulho lá pra você segurar, pra você não se afogar, parça. Eu caí daqui, eu me quebro, parça. O bagulho é o seguinte, cuzão. Chica aí, chica aí, pra debaixo aqui, ó. Deixa um espaço aqui pra vocês. Bora, Ferrari, tá com medo, hein? Ai, cara, eu vou cair, tio. Vai, truque. Vai, truque. É nós fazer o seguinte, nós deixar o cíclic lá na porta, com o capô aberto, certo? Porta mala aberta. E nós ficar daqui, cuzão, entendeu? Na hora que ele estiver vindo lá de cima, da noite, ele vai ver o carro lá e já vai reduzir a velocidade. Nós pega, pula aqui, entendeu? Pula aqui, é isso mesmo, parceiro. O fuzil, já pula aqui e já... E já dá o bote, parceiro. E já dá o bote, entendeu, vagabundo? Pera aí, senhora. É derrubar, maluco. É louco. Tá ligado, parceiro? E é isso mesmo, cuzão. É isso mesmo, parceiro. Então bora se bora resolver o bagulho pra resolver aí. Vambora, vambora, vambora. E vamos se bora, parceiro, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo, tio. Bora pra trás. Bora, tio. Aí, tio, e aí, Ferrari? Cadê o tico, tio? Demora do carro. Ô, parceiro, ele tá ali, parceiro, tá ali. Oxô, que louco, parceiro. E aí, tá com as amarras que o moelo oferecer, né? Oxi, tio, tá no bote amarras, Ferrari. O seguinte, ó, o bichão tá de pistola, o único que tá de fuzil aqui sou eu, entendeu, vagabundo? Então, mano, vamos fazer esse corre aí certinho, parceiro. Tentar não tomar o bote dos caras pra nós botar com essas armas aí, entendeu, vagabundo? É isso então, vagabundo. Vamos se bora então, tá preparado vocês, né, tio? É jogo rápido, tio, tá ligado? É isso mesmo, tio, é isso mesmo. Bora aqui, macho no Kiev. Bora pegar essa cara aí que nós tá precisando, hein? Vamos fortalecer lá. Vai fortalecer na quebrada. É isso mesmo, tio, é isso mesmo. Eu vou fazer esse corre louco aí, tio, que nós é nós, tá ligado? Tá ligado, fio. Tô ligado, parceiro. Ele quebra aqui o vidro aqui, ó. Elas motocas lá, cuzão, que nós roubamos no meu lado, tá ligado? No meu roubo lá que eu planejei. Tá ligado? Eu já vendi todas, cuzão. Já vou pegar a grana. Pegou a grana já, parceiro? Obrigado. Vamos jogar lá na biqueira, lá. Já vou tentar abrir um lava-rápido ali também, investimento fora, entendeu, vagabundo? É isso mesmo, vagabundo. Poucas ideias, é isso mesmo. Vamos fazer uma pro crime aí, entendeu, xará? É isso mesmo, parceiro. Poucas ideias, filho. Você vai fazer uma pro crime, cuzão. Então vamos meter macha. Aos pouquinho pouquinho, filho, nós vai lançar logo o banco, que nós é nós, tá ligado? Pouquinho pouquinho, nós tá chegando lá no patamar dos caras, entendeu, vagabundo? É isso mesmo, vagabundo. Sempre mandando a conduta de maloqueiro. É isso mesmo. Tá ligado? Agora vou falar um bagulho pro cê, tico. Essa máscara aí tá engraçada, hein, parceiro? Tá engraçada não, vagabundo. É a única que eu tenho, entendeu? E o Ferrari tá loucão aí no fundo, ó. Tudo passou tão mijão, cuzão. Demorou, então vai mijar logo aí, para aí, ó. Faz o seguinte aqui, ó. Peraí, peraí. O mijão tá ligado, mano. Quando ele vai fazer essas paradas aí, ele fica todo meio, tá ligado? Ah, mas é isso aí. Então vamos entrar aqui nessa quebradinha aqui. Tente se acostumar, né, pai? É, dá um mijão aqui, entendeu? Demorou, parceiro, é isso mesmo. Tá aqui, ó. Pode descer aí, parceiro. Vai lá dar um mijão. Peraí, já encosta já, peraí. Vai, vai. Você é louco, tico. Tá gravando já? Um, dois, três. E aí, Ferrari, tava apertado, tio? Nossa, parceiro tava, tio. Você é louco. Tá na neurótica. E aí? E aí, Ferrari? Pode ir pra. O bagulho é o seguinte, atividade agora, entendeu, parceiro? Tô chegando, parceiro. Pode ir pra, miado. Agora é a hora que o bagulho vai tourar, entendeu? Então o bagulho é o seguinte. Já vou fazer o seguinte, vamos bagaçar esse Civic aqui, vai ser o jeito, parceiro. Ixi, o bagulho é roubado, né? Já vamos dar aqui na quina aqui, ó. Nossa. Bagaçou a frente, entendeu, vagabundo? Sem dó do bagulho. Ele tá de cinta aí, né? Eu tô, né? Bota o cinto aí, parceiro. Tá ligado? Tá ligado? Vai tá armado, hein, parceiro, com certeza, hein? Tá ligado. Com certeza. É, fica atrás do carro aí, tchau. Abaixa aqui no Civic aqui então, cuzão. Aqui, ó. Fica aqui, ó. Tá ligado? Mentaliza aquele Q lá, entendeu, vagabundo? Aí só fica aqui, ó. Qualquer fita, você só aperta só onde atirar, que só vai levantar a mão, parceiro. É isso mesmo, parceiro. Só onde atirar. Vai, 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 vai. Pera aí. Deixa eu dar uma olhada no binóculos aqui, parceiro. Pera aí, pera aí. Deixa eu ver se o cara tá vindo no binóculos, parceiro. Calma, mofa. Olha lá, tá vindo, tá vindo lá, cuzão. Olha lá. Deixa eu me esconder, deixa eu me esconder. Pera aí, pera aí. Pera aí, parceiro. Deixa eu pegar o fuzil aqui, cuzão. Aí, aí, aí. Tá chegando, tá chegando. Tá freando, tá freando, tá freando. Pera, pera. Olha lá, parou, parou. Vai, comédia. Desce do caminhão. Vai, 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 vai. Perdeu, perdeu, perdeu. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, comédia. Vai, comédia. Vai, vai, vai. Pula da ponte, pula da ponte. Vai, pula da ponte, vai, pula da ponte. Ai, tio, você tá querendo dar o bote em nós, tio. Vai logo. Ah, tio, vou dar um tiro. Vai. Mata, mata, mata aí já, parceiro. Vambora, vambora, vambora. Vai, vai. Comédia. Leve o Civic, Ferrari. Leve o Civic, leva o Civic. Bora, bora, tico. Vamos, bora, vamos, bora, vamos, bora, vamos, bora, vamos, bora, Ferrari. Você é do meio, Ferrari. A ponte vai ali atrás, parça. Você é do meio, Ferrari. Ô, Ferrari, foi mal, parceiro. Vai, 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 vem logo, tio. Vambora, caramba, aqui deve ter tanta arma, parça. Olha o tamanho do bagulho, tio. Vambora, vambora. Nossa, o bagulho tá feio aqui, parceiro. Olha o reforço deles aí, ó. Nossa, olha os homens aí, viado. Olha os homens aí, parça. Nossa, joga isso aí. Vai, 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 parça. Nossa, furaram o pneu. Deu ruim, deu ruim, cuzão. Deu ruim, cuzão. Deu. Se levar pra essa quebrada aí, tio. Será que... Nossa, essa quebrada aqui é moeda, rapaz. Cara, tem que levar pra nossa quebrada, cuzão. Caramba, tio. Vamos subir aqui, cuzão. A galera tá aí, tio. Tá acelerando, pai. Isso aqui é um caminhão, não é um carro não, esportivo, não, cuzão. Vambora, vambora. Se nós tocar esse caminhão aqui, parça, hein? Ó o águia, ó o águia, cuzão. Calmou. Que louco, mano. Vamos meter no macho, vamos meter no macho, cuzão. Vai, 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 vai. Tá suave, tá suave. Bora, vai. Vai ser o seguinte, cuzão. Vamos ver se nós achamos a mina aqui, entendeu? Tem uma mina bem aqui, parça. Eu tô com a bomba, nós arromba a porta, deixa esse bagulho aí. Quando a poeira baixar, nós vem buscar, cuzão. Polícia pra todo lado, parça. Sai da minha frente, vai. Sai da minha frente, porra. Mano, eu tô louco, hein, mano. Tô louco, tô louco. Subi aqui, a mina é aqui, cuzão, ó. Vou dar seta no bagulho pro Ferrari já se ligar. Subi pra cá, cuzão. Vai que a área tá limpa aqui em volta. Vamos subir, vamos subir. O águia sumiu, o águia sumiu, parça. Aí nós fazemos o seguinte, tio. Nós fala lá pro irmão do Ferrari ficar lá na boca hoje. Tomar de conta. Ele tá querendo subir no crime. E nós dorme aqui, parça. Juntos com essas armas aqui, tio. Esse caminhão nós já pega e já bota... Nós descarrega tudo. Pera aí, Ferrari. Tira o Cifre pra lá, Ferrari. Tira o Cifre pra lá com o bagulho que eu vou fazer aqui agora. Mano, perigo, parceiro. Dá atenção, dá atenção. Olha lá na porta lá, ó. Chega, meus parceirentas, pra cá pra dentro. Vem, vem, vem. Eu vou parar o caminhão aqui de ré aqui e já vamos descarregar o bagulho. Demorou, parque. Já descarrega aí, tio. E já chama lá. Já descarrega aí. Encosta aí pra lá descarrega. O irmão do Ferrari, tio. Ou vai levar no Cifre, parça. As armas. Qual vai ser as ideias? Vai tirar uma máscara, tio. Primeiro pra acabar. Tá ligado? Ah, depois nós vamos ver o que nós faz, parceiro. Vai levar essas armas. Nós vamos ter que passar essa noite aqui, parceiro. Parar o bagulho aqui, ó. Entra lá pra dentro que eu vou fechar a entrada com o caminhão. Vai, vai, vai. Chapa não, chapa não, tio. Já é, já é, já é, parça. Louco, nunca vim aqui, tio. Peraí, peraí que eu tô encostando aí, cuzão. Peraí. Peraí, cuzão. Peraí. Tô chegando aí, tô chegando aí, parça. Vou fechar a entrada aqui. Nossa, parça é louco. Agora o bagulho tá meio estranho, parça. Nenhuma polícia... Vamos embora. Cheguei, cheguei. Cheguei, cheguei, parça. Né, tio? Mói estranho mesmo, parça. Os caras já abriu caixa de arma aqui, ó. Vem vindo aí, cuzão. Vem vindo aí, tio. É isso mesmo, parceiro. Não, só o barulho. O bagulho aqui é sinistro, hein, cuzão. Dá atenção. Tô sinistro mesmo, hein? O bagulho é o seguinte. Vamos deixar... Tá vendo esse espaço aqui? Vamos deixar aqui. Eu vou ver se eu consigo acender uma fogueira aqui. Vai pra lá. Vai pra lá com o Ferrari lá. Vai lá. Vou ver se eu consigo acender uma fogueira aqui. Vai lá, vai lá. Vai lá. Tchau.